Muito bem, e por falar em grandes centros, vamos até Campo Grande, lá para os estúdios da CBN com meu amigo Gerson Vassoff. Esse é o Gerson Vassoff, viu? Brincation for me, sabe? A dona Mari Verdam adora fazer esses tipos de pautas, só para deixar a gente aqui, ó, aguçado e com a barriga, meu amigo, nesse horário. Eita, mas vamos falar, né, fazer o quê? É a pauta, Festival de Hambúrguer. Bom dia, Gerson Vassoff. Bom dia para vocês, bom dia para todos aí em Três Lagoas. O convite está feito para vocês virem até Campo Grande, viu? Porque nesse feriadão prolongado aqui na capital, não se fala em outra coisa, teve início ontem aqui em Campo Grande, a segunda edição do Festival de Hambúrguer de Mato Grosso do Sul, o Festival dos Hamburgueiros aqui do estado, tá? Então, está sendo realizado aqui em Campo Grande e essa programação aí do Festival de Hambúrguer vai até o dia 2, então vai até domingo. Não dá tempo aí, se alguém de Três Lagoas quiser vir experimentar as delícias aqui de Campo Grande, tá? Ainda falando mais sobre esse evento, o festival tem aí ao todo 35 hamburguerias confirmadas já, E aí os preços dos lanches lá variam de 25, que são os Smash Burgers, aqueles burgers mais menores e mais achatados também, até 35 reais com opções aí mais elaboradas, com hambúrgueres maiores, com lanches maiores e com mais condimentos aí. Então, tem diversos lanches sendo feitos por aqui, tá? O público vai contar também com shows musicais, também tem área Kids e também é um concurso para saber qual o melhor hambúrguer aqui de Campo Grande. Esse é o Festival dos Hamburgueiros aqui, realizado pelos hamburgueiros do estado, mas tem hamburguerias apenas de Campo Grande participando, para a gente ver aí de fato qual será o melhor hambúrguer aqui na capital. Esse segundo Festival dos Hamburgueiros, ele tem início aí todo dia das 5 horas da tarde até as 11 horas da noite e está sendo realizado na antiga cidade do Natal, lá nos altos da Afonso Pena, aqui em Campo Grande, é por lá onde todos os hamburgueiros, então, estão aí reunidos, tá? Para a gente poder escolher qual é o melhor. Mais uma vez, eu reitero, fica o convite para quem quiser de Três Lagoas vir aqui conferir os nossos sabores de Campo Grande, porque realmente tem os lanches muito bem elaborados por aqui, Israel.